Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, é o Museu Nacional dos Correios, está na página 45 do nosso livro de apoio aos nossos estudos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bem, na aula passada o tema foi o envelope, no caso, saber como foi que surgiu e a importância desse pequeno objeto para o universo das comunicações anterior, no passado, que foi a carta, a escrita, o papel, que era como nós se comunicávamos anteriormente para conversar a longa distância. Mas o tema da nossa aula de hoje ainda é sobre comunicação dos Correios e é o Museu Nacional dos Correios, localizado em Brasília, no Distrito Federal do Brasil. Bem, primeiramente, vamos ao início da história dos Correios, do Museu dos Correios. Inaugurado em 15 de janeiro de 1980, o Museu Nacional dos Correios atrai muitos colecionadores brasileiros e curiosos de todo o mundo. O acervo conta com cerca de um milhão de peças abrangendo os temas história postal, história telegráfica, filatelia relacionadas com os Correios e a sua evolução no Brasil, tanto em exposições temporárias como permanentes. O público pode se deliciar com tanta riqueza cultural e histórica, principalmente da história do Brasil, que os Correios também têm um pedacinho da história do Brasil, por causa das cartas, dos selos, tem um pouco de documentação histórica presente da nossa cultura. A história do museu começou no século XIX, quando os serviços de Correios ainda funcionavam separados dos telegráficos. Neste período, o diretor Betim Paes Leme, através da carta circular número 40, de 27 de fevereiro de 1889, criou o Museu Local de Guarda das Relíquias do Correios do Correios do Correio Brasileiro, e onde ficam armazenados os documentos da história do nosso serviço postal e de seus progressos. Na mesma época, pessoal, a Repartição Geral dos Telégrafos mantinha um museu criado pelo Barão de Campanema, no Paço Imperial. Ambos os museus estavam fechados antes da fusão dos serviços em 1931, ou seja, do serviço postal com os telégrafos e se fundiram, formando assim os Correios que conhecemos hoje, pessoal. Foram em junção de duas empresas que também serviam para a mesma função, comunicar as pessoas a longa distância, na média distância, através de mecanismos, telégrafos, cartas e outros. O presidente Getúlio Vargas criou o Departamento de Correios e Telégrafos, com a sigla DCT. Várias tentativas foram feitas para reativar o museu, que somente teve suas peças reunidas em 1963, no Rio de Janeiro, para as comemorações dos 300 anos de criação dos Correios no Brasil, ou seja, caros alunos, é uma instituição bastante antiga, a instituição dos Correios é muito antiga. Após a extinção do DCT e criação da SCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é a junção das duas empresas, foi criada uma comissão para criar o Museu Postal e Telegrafo, que foi aberta ao público em 15 de janeiro de 1980, em Brasília, que é a capital federal. Em seu acervo, o visitante pode conhecer de perto uma enorme coleção de selos que encanta qualquer colecionador. Também encontramos um rico acervo relativo à saga do Marechal Rondon. O Museu Nacional dos Correios conta com cinco andares dedicados a exposições, um auditório preparado para apresentações musicais e teatrais, além de exibições cinematográficas e tem capacidade para cem lugares. Ou seja, o Museu dos Correios, pessoal, é um centro cultural, ele abrange as linguagens da arte, a linguagem do teatro, da dança, das artes visuais, das artes integradas em geral, de uma forma bastante competente. Tanto o teatro voltado para as artes teatrais como para a música é bastante grande, bastante bem feito, a sua arquitetura, e vale a pena sim a visitação dessa obra cultural, desse centro cultural, artístico, que é tão importante para o nosso Brasil. E agora a dica, né? Fique ligado, está no nosso livro, também está agora na nossa aula. A dica de vídeo é acesse o link e viaje no tempo, tá bom? A dica de vídeo é de uma série documentária que está no YouTube, né? Estou vendo aqui, vou aqui disponibilizar o link para vocês, tá bom? Está aqui, ó, esse link bem aqui. Basta clicar no seu computador, você já vai para a página e lá você vai ver o documentário sobre o Museu Nacional dos Correios. Bastante objetivo, né? Botando realmente para as datas principais e para a criação dele, e está no YouTube, tá bom? É no YouTube, é muito legal, vale a pena conferir. São basicamente 15 minutos a 14, eu quero que vocês vejam para complementar os nossos estudos sobre esse tema bastante legal e interessante. E agora vamos para a nossa curiosidade. Como surgiu a caixa de Correios? Vocês sabem? Já paro para pensar esse objeto tão comum nas nossas residências, tão comum nas nossas casas, mas que tem uma história tão grande, tão antiga quanto os Correios? Vamos conhecer um pouco. Olha, é interessante notar que muitas das coisas que usamos atualmente possuem origens que não conhecemos. E uma dessas coisas é a caixa de Correio, ou seja, não sabemos qual é a origem certa, tá bom? Geralmente vemos o objeto como aquele simples recipiente para depositar cartas e documentos pelo carteiro ou por entregadores de encomendas, tá bom? Que é o nosso site de compra à distância. Com uma arranhadura do lado da rua e uma portinhola por trás, mas não nos damos conta de que por trás desse pequeno e tão útil objeto, né, existe uma longa história. Normalmente instaladas na entrada das residências, as caixas de Correio facilitam a vida dos carteiros e de agentes de promoção, que costumam deixar dentro delas os folhetos promocionais de publicidade. Claro que ainda servem também para mostrar que a casa está vazia quando a caixa de Correios está lotada. É sinal de que não há ninguém em casa e isso pode ser um aviso para marginais, tá ok? As caixas de Correios são uma das maiores garantias de manter a segurança na correspondência porque do lado de fora, qualquer pessoa só pode introduzir papéis e envelopes mas pelo lado de dentro, somente quem tem uma chave é que pode acessar o seu conteúdo. Além das caixas de Correios, um objeto que era bastante comum há alguns anos eram os marcos de Correios, marcos de Correios, tá bom? Recipientes que serviam para que as pessoas pudessem depositar as suas correspondências que depois eram levadas pelo próprio carteiro para seu destino. Era muito parecido, só que era móvel, entendeu? Assim o carteiro chegava, pegava, assim como ele pega a carta ou um pacote que você vai querer destinar a algum local que no caso nós levamos até a agência para depois eles postarem, né? Que é lançarem aquele pacote ao endereço correto mas era um objeto que você colocava as cartas dentro ele era móvel, o carteiro vinha, buscava, levava e depois a sua destino. Hoje esse tipo de objeto está caindo no esquecimento mesmo porque as correspondências são feitas muito mais através dos meios digitais que são nossos e-mails, nossas redes sociais do que através de cartas e envelopes hoje em dia é a era do WhatsApp, do Instagram, do Facebook Snapchat e por aí vai, né pessoal? E a atividade da nossa aula de hoje também é uma atividade prática, artística assim como na aula anterior, tá bom? Também do livro é bastante legal eu quero que vocês façam porque é bastante interessante quando você conclui a atividade tá na página 43 do livro tem a imagem de uma caixa de correio bastante comum no Brasil e você vai usá-la para criar uma caixa de correios customizada ou seja, a imagem é que vai na frente da base que você vai utilizar, que é papelão, né? é outro tipo de papel que seja bastante maciço pra poder ter aquele aspecto de caixa do correio escolha uma caixa de papelão de preferência ou de isopor que tenha o tamanho parecido com o da imagem que você vai ter que recortar encape ou pinte a caixa da forma que preferir recorte a imagem e cole-a sobre a caixa ao final faça uma abertura na caixa de papelão para colocar seus envelopes da aula passada espero que seja bem bonito que na aula foi pedido que vocês customizassem, pintassem, colocassem selos e as suas cartas, né? vamos imaginar a situação essa mãe manda pra você você manda pra sua mãe faz aquela brincadeira de telefone com fio que você pega uma lata coloca um barbante no outro lado da outra lata vocês podem até conversar e o material necessário caixa de papelão tesoura com pontas arredondadas material para desenho, pintura e colagem tudo isso que eu acabei de falar pessoal, está na página 45 do nosso livro A Arte de Fazer Arte, tá bom? não fiquem com medo e agora a nossa aula de hoje foi isso tá bom? uma aula bastante legal também prático artístico que eu sei que vocês gostam muito dessas aulas práticas artísticas porque são bastante interessantes e estimula nossa criatividade como artista agradeço a presença de todos e bons estudos até a próxima aula